Você chegou aqui, no fim da esperança Estou aqui, fugindo das lembranças Sente que não tem mais forças, nem razão pra nada Você chegou aqui, no fim da esperança Sente que creio, hoje a bênção contigo está Pela fé pode receber Hoje Deus levantou do seu trono e olhou pra você Hoje Deus levantou do seu trono E olhou pra você Você é o meu pai, no fim da vida Outro dia, toda a hora ele vai abençoar Estou aqui, agora eu vou morrer Já chega de vergonha e de sofrimento Eu sou o seu trono Valente de Davi, o rei de Israel Insatisfeito, vai, graça seu rumo O Senhor, o Senhor é meu pastor E nada me faltará Todo dia, toda a hora ele vai abençoar O Senhor é meu pastor E nada me faltará Tudo agora, tudo meu destino Ele sempre vai virar Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Então Jesus lhe ordenou Retira-te, Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus adorarás E só a Ele darás cura Foi até a casa velha Pra fazer o que o Pai mandou Pois acorda no pescoço E pra morte se atirou Depois que Ele deu o pulo Tudo desabou no chão Caiu um saco de ouro De um falso alçadão Tinha um bilhete dizendo Filho, aprenda a lição É sua segunda chance Pra ser o reino Centrão Você que me ouve agora Escute o que eu vou te falar Não sufoque a esperança E não deixe a fece Acabar Por mais que seja difícil Vale a pena continuar Jesus deu a vida Dele Lá na cruz Pra te salvar Meu Deus Eu tô Maracinado Eu tô Enamorado Eu tô Te avani Deu Senhor Oh, oh, oh! Oh, eu tô apaixonado... Oh, eu tô enamorado! Oh, eu tô etaca no meu senhor... Agora um favor que você fez aí! Oh, eu tô apaixonado... Oh, eu tô enamorado... Oh, eu tô etaca no meu senhor... Boa noite para melhor senhor Boa tarde para melhor senhor